Na tarde de hoje, a Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu, após o informe de um agricultor, localizou esse punhão. Possivelmente a arma utilizada para cometer o duplo homicídio no último final de semana. Nossa equipe foi até o local, agora eu estou enviando isso aqui para levantamento de impressões digitais. Também, nessa ocasião, a Polícia Civil divulga as imagens de um rapaz e pede a ajuda da população a fim de identificá-lo, uma vez que ele é a última pessoa que reconhecidamente esteve com o casal. Inclusive, nas imagens aparece o casal. Qualquer informe pode ser repassado pelo 81, o 190, pelo 3565-8700 ou ainda pelo 99845-187 no WhatsApp. Não importa a autoria de quem possibilita a identificação. O que importa é que a Justiça e, no caso, a Polícia Civil, precisa ouvi-lo o quanto antes, uma vez que, como eu falei, um homicídio bárbaro como esse não pode ficar impune.